Jack, eu tenho três opções para você. Tem bastante dinheiro aqui para você, tem a raçãozinha que você gosta e a gasolina, certo? Agora vamos ver qual que você vai escolher. Você vai escolher o dinheiro, o dinheirinho, para comprar bastante ração e gasolina? Vai escolher? E a ração? Você vai querer a raçãozinha? E a gasolina? Você vai querer a gasolina?